Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer os usadinhos da semana, usei bastantinha coisa até, enfim, vamos lá para o vídeo. Gente, a semana toda se resumiu em produto de cabelo, o meu shampoo e condicionador baunilha real, eu tô amando, amando mesmo, sabe? Se deu muito bem com o meu cabelo, eu vou voltar a pegar a máscara no Boticário quando eu tiver a oportunidade, mas assim, só o shampoo e o condicionador no meu cabelo, que é quimicamente tratado, assim, ficou muito bom, eu amei, sabe? Amei mesmo, vai ter resenha dele dessa linha aqui no canal completa, né? Mas eu quero comprar a máscara primeiro, né? E fazer do condicionador, shampoo e da máscara. Enfim, também usei o 3 minutos da Pantene, tá frio, né gente? Aqui é muito frio onde eu moro, então dá uma preguicinha de fazer hidratação no cabelo, então eu recorro aos 3 minutos da Pantene. Também no meu cabelo dá super certo, super fica alinhadinho, do jeito que eu gosto. Billion Amon Love, de perfume, né? Billion Amon Love, usei, matei a saudade, o meu já tá bem usadinho. É uma fragrância, assim, espetacular, doce, açucarada, tudo de bom, pras formiguinhas é tudo de bom. Óleo da Avon, né? É um lançamento da Avon, amendoza de cereja, óleo tanto que eu já usei, gente. Estou testando e usando, mas eu acho que a resenha até vai ser positiva, porque se estivesse me dando alergia, eu não ia ter conseguido usar até aqui. Bom, de perfume, comecei pela ordem errada, né? Mas enfim, de perfume, foi o Billion Amon Love, usei o Imari Corset, que é a lançamento da Avon. E trarei resenha pra vocês. O meu céu de baunilha, tô usando bastante também. Quero trazer uma resenha só do céu de baunilha. Ele, como vocês podem ver, eu já usei bastante, porque, gente, uma coisa que eu não economizo é em splash, em perfume. Eu gosto de esbanjar mesmo. Ainda mais quando é pra fazer resenha, que daí eu tenho que sentir todas as notas, testar pra trazer pra vocês. Enfim, usei o splash da Barbie, o meu, ó, tá no finzinho já. Gente, eu amo esse splash, sério. É muito difícil de encontrar, mas eu gosto de verdade, gente do céu. Eu amo esse splash. Tá acabando, meu. Eu tenho um único backup, mas é pouco. Porque quando acabar, eu não sei, né, aonde comprar, porque pra achar esse aqui já foi um sofrimento. Ah, esse lip balm aqui, ó, morangulei. Testei, tô testando, tô usando todos os dias. Também vou trazer uma resenha separadamente desse aqui pra vocês. Usei também o meu Gracie Midnight. Agora eu tenho um backup dele, que veio do canal da Luciana Krauss. E eu amo esse perfume, gente do céu. Ele é um perfume doce, mas uma pegada adulta, uma pegada sensual, muito deliciosa. É um perfume, assim, na minha opinião, muito elegante. E estamos na quarentena, né, gente? Mas, enfim, eu uso os perfumões em casa mesmo. Usei o splash baunilha real. A baunilha real. Obsessão por baunilha. Usei o Luísa Brunet. Tradicional, né, pra trazer a resenha pra vocês. Também usei Luz dos Olhos Teus. Gente, aqui, olha, vou testar mais uma vez, mas a resenha... Voltando, gente, teve um corte aqui. Eu estou testando Luz dos Olhos Teus. Eu vou testar mais uma vez. Já testei três vezes. Enfim, quero testar mais uma vez. Mas não vou dar muito spoiler aqui, não, né? Usei mais dois. Que foi o Alegria Brasileira. Que, na minha opinião, tem uma pegada bem, assim... De melancia, sabe, gente? Eu pensei que eu estava maluca pela cor ser verde e o frasco vermelho e me remeter à melancia. Mas não, eu sinto realmente uma nota de melancia que não consta que tenha. Mas, eu sinto, né? Usei o Garota de Ipanema e, assim, bem sabonetado. Também eu vou testar mais vezes essa semana. Pra trazer a resenha certinha pra vocês. Gente, eu tô gravando aqui sem aparecer porque tá muito frio, realmente. Daí eu coloquei. Daí eu fui estender um casaquinho bonitinho pra ficar de fundo, mas não tem jeito. Eu acabei mostrando minha cama. Que é uma colcha bonita também. Mas, eu prefiro colocar os usadinhos pra dar mais ênfase ao produto em cima de algo claro, né? Mas, enfim, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. Eu peço que vocês se inscrevam no canal se não forem inscritos. Deem like que isso ajuda. O YouTube está divulgando meu canal pra mais pessoas estarem chegando até aqui. Essa semana eu trarei resenhas pra vocês. E tenha uma boa semana. Um ótimo começo de semana. E é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!